E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu não tô de boa, não tô de boa não. Por quê? Galera, é o seguinte, deu ruim aqui pra mim, deu muito ruim aqui pra mim por sinal. Sabia não? Por quê? Galera, é o seguinte, eu aluguei um Corvette pra me dar uns rolê aqui nos Estados Unidos, sabe? E o Corvette, galera, ele tem uma chave de presença. Isso, uma chave de presença. E aí o que aconteceu? Eu tava indo no posto de gasolina comprar uma Pepsi, porque vocês sabem, gordo é foda, gordo quer ficar tomando refrigerante toda hora. E aí o que eu fiz? Eu peguei e liguei o carro e deixei o ar-condicionado dando aquela geladinha. Então eu peguei, voltei pro carro e fui no posto. Só que, quando eu cheguei no posto, cadê a chave? Cadê a chave do Corvette? Não sei. Eu perdi a chave do Corvette, eu deixei a chave do Corvette em cima do teto dela. Deixei a chave aqui em cima e saí. E nós procurou aqui, e nós procurou ali, e nós procurou ali. Nós procurou pra tudo que foi lá dessa chave e não encontrou. E aí o que eu pensei? Eu falei, mano, como? Eu já tô com o carro já tem uns dias, eu já tava pensando na possibilidade de devolver. Eu falei, vamos devolver o carro agora, nesse exato momento. Por quê? Porque como eu já vou ter que pagar uma chave nova, eu também não posso desligar o carro. Porque se eu desligar o carro, ele não vai ligar de novo, nunca mais. E aí, vai dar mais ruim ainda, porque o aeroporto é bem longe daqui. E, pra levar o carro daí, eu vou ter que pagar um guincho, mano. E o guincho aqui nos Estados Unidos é muito caro, muito mesmo. Então, o que eu tô fazendo? Tô indo levar o Corvette agora. Sim, é o último rolê com o Corvette. Não! Que tristeza! Meu Deus! Veja o lado bom. Vai ser um rolê inesquecível. É, vai ser inesquecível os dólares que eu vou ter que pagar pra pagar a chave nova. Então, você vai levar pra sempre do seu Corvette? Não! E, bom, o lance é o seguinte, a gente tá saindo aqui agora e eu vou ter que ir lá devolver esse carro. É, galerinha. Também devolveu o Corvette. E, sem chave, né? Porque se desligar, nunca mais liga, mano. E meu medo é se querer desligar o carro na rodovia dessa aqui e se ferrar, tá ligando? É, o negócio aqui tá brutal, feio. Esse carrinho aqui é muito pica, mano. Eita, carro louco, mano. Imagina isso aqui solcando, galera. Eu queria ter deixado ele solcando, mas eu não posso, porque vai dar problema com a locadora, sabe? Já perdi a chave. Já vou ter que pagar uma chave. Uma chave dessa no Brasil. Mano, é dois mil reais no Brasil uma chave dessa. Eu me demitei mal, sério. Tomara que, tipo, todas as comparações de preço que eu fiz com a chave seja a mesma coisa, né? Porque se não for, morreu, mano. Morreu. E o negócio vai ser louco. Mas eu acho que aqui, galera, é bem barato essa chave, sério. Porque eu lembro que o Edu comprou uma chave uma vez pra Panameira dele aqui. Quando ele fez uma viagem, ele pagou a micharia da chave. Ele comprou, tipo, a reserva, sabe? Então, tô rezando, tô rezando muito pra que não seja caro. Vamos ver. Tomara que não, né? E tá mó trânsito aqui no negócio. Pelo amor de Deus, primo. Você é louco, cachoeira. É, Corvetão. Vai ficar, vai dar saudades, hein, Corvetão? As saudades mesmo do Corvetão. E, infelizmente, vou ter que ir lá devolver, porque eu perdi a chave. E... Se eu pedir o resgate lá do negócio lá, vai dar muito trabalho. Vai ficar muito mais caro. E não compensa. Compensa devolver. Fazer o quê? Carro alugado. Então, vamos lá devolver. E... Quero dar uma esticadinha aqui, mas tá difícil, hein? Tá mó trânsito o negócio. A última esticadinha com o Corvette. A última! Oh my God! Vai, Corvetão! Vai, Corvetão! Corvetão tá louco, galera. Querendo mandar sair louco assim, ó. É que não pode, mano. Não tem como. Não tá mó trânsito. O último é o Corvette. Ai, que triste, mano. E eu descobri o negócio ali no painel. Tá top, ó. Eu descobri como que muda pra... Pra quilômetro por hora. Vocês vão ficar de cara da velocidade que pode andar aqui na via. Pode andar 70 quilômetros. Que lugar do Brasil que pode andar 70 quilômetros dentro da cidade? Me fala aí, gente. Não tem, mano. Não tem, ó. Simplesmente a gente tá andando a 60 km aqui, ó. Uma boa. E o negócio, tipo, vai que vai, filho. Vai suave na nave. Mas vamos voltar pro modo Estados Unidos? Por quê? Porque senão a gente vai acabar perdendo noção de velocidade. Se acelerar ele vem, filho. Ele vem na hora. Tipo... Ó, ó reduzida. Você reduz o negócio, tipo... Vem que vem, filho. Vem de uma vez. Vamos voltar aqui pro modo... Opa, caiu no meu neutrão. Nossa, que carro louco, galera. Sério. Que carro top. E outro negócio que eu consegui mudar aqui também. É ali, ó. O formato do painel, ó. Vamos colocar... Ó, dá pra gente colocar aqui nesse modo Tour. Que eu achei bem top, sabe? Porque o modo Tour, ali, ó. Ele... Ele dá... Ele, tipo, vai marcando o giro ali, ó, do carro. Fica bonitinho, né? O painel, né? No modo Tour. Fica bem da hora. Só que ele não mostra muito bem as coisas ali. Fica mais escondidinho ali a velocidade. E tal, tá ligado? E mais trânsito. Mano, que trânsito é esse, doido? Você é louco, Cachoeira. E o outro que eu achei ali, ó, também, ó. Que dá pra gente colocar no modo Track. Quer ver o modo Track? Modo Track... Aqui em cima, ó. Mudei. Modo Track. Olha lá. Agora ele fica ali, ó. Fica da hora, né? Fica topzinho no modo Track também. E ali, ó. Tá vendo ali, ó. Aqui ele tem Best. Que é o melhor tempo de volta. Volta anterior, que é o Previous, né? Do inglês. E tô quase o americano já, feio, ó. E ali, ó. Tem o Current. Que é o Corrente. O Corrente. O Corrente é atual, tá ligado? Daí ele sobe e gira lá em cima. Olha que da hora. E mostra certinho. Fica bem top. Fica bem da horinha. E aqui é permitido andar a 45 milhas. Que dá aí, ó. Vamos colocar no modo Sport, que eu acho que é mais top pra vocês verem. Aqui, ó. Nessa via que não está, né? Pode andar quantos quilômetros? Vamos ver. Ó. Pode andar a 70 quilômetros também. 72 km é o limite da via. Dentro da cidade. Você acredita? E já já ele pega ali, ó. Aqui eu acho que é 55. Ó. Aqui é 89, mano. 89 km. E tipo, só que o Corvetão ele anda muito, tá ligado? Então, tipo, eu tô aqui a 80 já. E parece que nós estamos a 20, tá ligado? O Corvetão, tipo, é zica demais nessa parte. Bom, conseguimos sair um pouco do bolo louco ali. E... Tem que virar aqui a esquerda. Ladies and gentlemen. Vira a esquerda. Esquerda. Viramos a esquerda. Eu tenho outra esquerda, pai. Tem outra esquerda? Acho que tem que pegar... É. Vou mostrar o que é reto aqui. Eu tenho... Isso aqui, galera. É tipo um pedágio. É... Aqui no carro que eu tenho alugado, tem esse negocinho aqui. Então, eu posso passar. Com o troço ali. Ah, agora... Ô, tiozão, você tá loucão, filho? Você tá achando que só a gente não foi na viagem no Brasil, galera? Aqui é cheio, hein? Curvetão lindo! Segura. Ó o caminhãozão. Eita, briga. Você é louco? Ó, que seja o seguinte, ó. Tava em oitava marcha. Cadê o... Vamos trocar pro modo tour. Vai ficar mais bonitinho o painel. Ah, ele não deixa mexer enquanto eu tô aqui. Acelerando. Corvetão. De modo... Modo tour. Isso. Olha lá, tem que ficar bonito, né? Performance 6 Active. O que que significa? Hum, tá no manual. O manualzinho fica mais bonito, né, galera? Negócio. Nossa, ele nem fica cheio aqui. Vou ter que virar ali, hein? Pra que ela sai de Rene, hein? Logo pra ali. Aqui, ó. Rental car return. Tem que seguir aqui. Segue aqui, Mike. Aqui mesmo. Lugar de devolver carro. É aqui, meu amigo. Aqui é estacionamento. O que é estacionamento? Não é aqui. É aqui, ó. Esse negócio aqui é, meu Deus. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Aqui, 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 aqui. Achei, achei. Achei, parça. Aqui, ó. Vai buzinar pra tua mãe, ó. Tô dando seta, rapaz. Over aqui é meio... Tem hora que é meio louco, tá ligado? Muita gente respeita. Tem uma boa seta e tal. Mas tem gente que não respeita, não. Tem gente que você dá seta. A mesma coisa é você não ter feito nada. Não, Kia. Agora, o que que a gente tem que ver? A gente tem que ir lá pra... A locadora que a gente alugou o carro não pagou patrocínio. Não vou falar o nome. Ah, 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 ah. Que louco! Meu Deus! Eu não sei onde que eu aloco o carro. O tiozinho já deu um salve, falou pra cá, irmão. Tamo junto. Deus sabe como que eu vou falar pra ele que eu perdi a chave do carro. Quando você pegou o carro? Quatro. Quatro dias. Uma semana. E os cinco dias você não sonhou? Não, perdi hoje. Oi, perdi. Que burrico! Ah, Fren, vamos lá. Resumo do vídeo. Você é burro. É verdade. Hashtag Mike Burro. Mike Burro sou eu, hein, gente? Meu Deus do céu. É, mano. Deu ruim o negócio. Eu perdi a chave. Só que o cara da locadora foi muita gente fina. Ele cobrou só 350 dólares da chave. Quantos que dá 350 dólares, Fren? Ah, uns mil e cem reais, por aí. Merda! Bom, galera. Nunca mais eu deixo nada em cima do carro, sabe? Por essa, tipo, eu nem imaginava. E só falta, tipo, na Itália voltando. Bora encontrar a chave no meio da rua. Ah, mas não vai. Não é difícil, hein? Aí você guarda de recordação. Porque a gente foi, voltou, foi, voltou e nada da chave. Acelerar de Mustang. Bom, depois dessa correria toda aí da Corvette, a gente voltou aqui pra casa. Infelizmente, foi o último rolê com a Corvette. Eu tive que devolver, porque a distância daqui pro aeroporto é muito grande. Então eu não podia desligar ela. Tinha que pegar e levá-la direto pro aeroporto, pra mim não ter que pagar a guincho. E mesmo assim, eu ainda morri em 350 dólares da chave. Foi triste, foi triste, mano. Mas fazer o quê? Vocês sabem, né, mano? Vocês me conhecem, quem me acompanha faz tempo, sabe que eu sou desastrado. E bota desastrado nisso, né, Mike? Muito, muito mesmo. Mas bom, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, que deu pra vocês verem aí o jeito que é a rua aqui. Dando uma volta na Corvette, o jeito que é o trânsito, beleza? Bom, vamos encerrando esse vídeo por aqui. Então se você gostou do vídeo, já sabe, vamos arrebentar o like aí, ó, com força. Lembrando, pra quem não tem a camiseta ou a blusa do canal ainda, vai no primeiro link da descrição, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil, beleza? Bom, vamos nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu. Fui. Tchau, 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 tchau.